Música Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Internacional e Atlético Paranaense É a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É jogaço, é briga ali, vaga na Libertadores Vamos com a equipe do Internacional que na última rodada acabou perdendo o clássico contra o Juventude 2x1 para a equipe do Juventude Encarando a equipe do Atlético Paranaense que vem de vitória 2x1 contra o Ceará O furacão que é o nono colocado com 41 pontos O Internacional é o sétimo com 44 E é isso pessoal e o Internacional já saiu jogando Vamos lá, bola rolando início de partida por aqui Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo e o 18 Se não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva agora para acompanhar todas as emoções dessa reta final do Campeonato Brasileiro Teremos vários jogos aqui no canal para você curtir e acompanhar Além das finais, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também da Copa Libertadores Olha o Heitor, cruzou lá dentro na medida Olha o gol, olha o gol, para fora O Patrick fechou muito bem Olha o gol, passa com perigo, o Santos estava ligado ali no lance Lembrando que o Atlético Paranaense está em duas finais Na final da Copa Sul-Americana, encara o Red Bull Bragantino E na final da Copa do Brasil teremos aí duelo de Atléticos Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro Vamos ver essa escapada, Patrick está com ela Vem avançando Tocou para Tyson na meia, faz abertura na direita para Edenilson Vem trazendo a equipe colorada no comando de ataque Tocou na frente, belo lance Patrick achou e o Yuri Alberto vai tentar a batida Gol do Internacional Para abrir o placar nesse primeiro tempo É gol de artilheira, é gol de Yuri Alberto Ele que faz aí o seu décimo segundo gol do campeonato Encosta na artilharia com o Hulk e Gilberto Ótima troca de passes, o Patrick tocou ali para o Yuri Alberto A marcação deu mole Ele teve tempo ali para girar e bater forte Sem chances para o goleireiro Santos É o primeiro da partida, é gol do Internacional Aí novamente a ótima finalização do Yuri Alberto E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Internacional 1 Atlético Paranaense 0 É, mas tem jogo Tem muita bola para rolar ainda Vamos ver essa descida Intercepta por aqui a marcação Tyson tentou passar a frente A bola chega no Yuri Alberto Vem avançando, trazendo o time no comando de ataque Se é Ivaldo chega pressionando Patrick Conseguiu evitar a saída Está valendo isso tudo Cruzou lá dentro na medida Subiu o Edenilson Para fora Fechou muito bem O Polco não pinta o segundo aqui no Beira Rio Ótimo cruzamento do Patrick O Edenilson apareceu lá na segunda trave É apenas tiro de meta Vem Santos na cobrança O Atlético tenta encaixar o seu ritmo de jogo O Internacional fez o primeiro gol Continua na pressão Continua em cima Em busca de ampliar essa vantagem Sabe da importância de garantir esses pontos em casa Com o apoio da sua torcida Já estamos aí na reta final do campeonato O Atlético tem mais duas chances ainda De garantir uma vaga na Libertadores O Inter só tem o Brasileirão Olha o Tyson para o gol Pegou mal na bola Ela acabou subindo bastante Apenas tiro de meta Galera, o Atlético Vencendo Vai a 44 pontos E supera o Internacional na classificação Vai a sétima colocação Passando aí o Fluminense e o Internacional Ficando a 3 pontos do Corinthians Já o Internacional vencendo Vai a 47 pontos Encosta no Corinthians Na classificação Lembrando que o Corinthians joga ainda hoje Contra o Cuiabá Na Neo-Química Arena Olha a escapada aqui pela esquerda Richard cruzou lá dentro Olha o perigo Passa por todo mundo Chega no Patrick E tenta armar esse ataque Aí a dividida Pediu falta Retragem mano Segue o lance Bela tapa na frente Olha o Atlético Sai bem ali o goleirão Fica com a bola Tem a abertura aqui na direita Para Edenilson Tenta escapar a equipe do Internacional Heitor Ele segura Toca na meia Devolve na frente Vem avançando aqui pela direita Pode ser um grande lance Vai caprichar no cruzamento Subiu E o Roberto Dá um soco para ali o goleirão Santos Vai no corte Ricão Ele segura Protege Tem ali a marcação Em cima do Patrick Vacilou na sequência E o Roberto Dominou Protegeu Tocou na medida O Inter vem avançando Dividiu por aqui Sobrou para Zé Evaldo Ele dá um tapa na frente O Internacional pressiona essa saída de bola É instantes finais de primeiro tempo Por enquanto 1x0 para o time da casa E o Atlético tenta um empate ainda Dominou Segurou Tentou o giro para ali O Nicão E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final De primeiro tempo Por enquanto Internacional 1 Atlético 0 E é isso aí pessoal E o Atlético Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando Mais 45 minutos O Furacão vai Em busca do resultado Jogo fora de casa Difícil O Inter saiu na frente No primeiro tempo E vem avançando O Atlético Com o Nicão Dividiu Ganhou ali Do Paulo Vitor Pediu Falta é falta Acabou tendo uma Chegada mais forte Arbitragem Fica ali Só no papo Chama a atenção Do Paulo Vitor E vai pintar Bola dentro da área Vem o Nicão Na cobrança Mandou lá dentro Na medida Olha o gol Gol No Atlético Pra deixar tudo Igual no comecinho Na segunda etapa A cobrança de volta Foi na medida O Abner Fichou muito bem Subiu sozinho Sem marcação Pra superar O goleirão Colorado É o empate Do Atlético E aí Meus amigos Tem muita bola Pra rolar Olha a cabeçada Firme do Abner Um vacilo Geral ali Da zaga Do Internacional E é isso Próximo da zona Próximo da zona de classificação Do Internacional O abraço abriu Abriu Bela jogada Aqui pela direita Pela direita Pintou o cruzamento Vacilou por ali Patrick dominou mal Simulou na sequência Mas aí O Terence Não tem nada a ver com isso Ganhou E bateu firme Pra superar o goleirão Pra fazer o segundo Do Atlético Na partida O Patrick Dominou mal Trouxe pra dentro Da área E aí O Terence Liga a daça No lance E faz O segundo E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Internacional 1 Atlético 2 Grande resultado Pra equipe do Atlético Que vai chegando aí A 44 pontos E vai Garantindo aí Sua tranquilidade No campeonato Né Por conta Vai correr riscos Ali de rebaixamento Olha a escapada Do Patrick Pode ser o empate Colorado E vem avançando Muito bem Levou Protegiu Chega a fim A marcação Corta a zaga Do Atlético É pressão Do Internacional O Atlético Vai segurando Aí a arbitragem Marcando Falta Falta pra equipe Do Internacional Que vem pra cima É falta Boa Tem Edson Na cobrança Ele bateu Direto Segura Santos 79 minutos Por enquanto 2x1 Para o Atlético Paranaense E vai Vencendo Fora de casa Um excelente Resultado Nesta 32ª Rodada Chega bem Pra aqui Paulo Vitor Na cobertura Se enrola Pra ali Os jogadores Do Inter Arbitragem Só de olho E vem avançando Tapa na frente Segurou Protegiu O belo giro Do Yuri Alberto O Inter Tenta a jogada Trava bem Pra ali A marcação Paulo Vitor Recebeu Pela esquerda Chega Filho Pra aqui Consegue O corte Tentou Tapa na frente O Atlético Tenta valorizar Um pouco Essa posse de bola Pra dar Uma tranquilizada Mas o Inter Parte pra cima Do jeito que dá Vamos ver Essa jogada Bela Escapada Do Tyson Linha de fundo Trouxe pra meia Cruzou E o Alberto Sobe Santos Firme o goleirão Naquela segurada Tá vencendo Faz a ligação Lá na frente Pode ser o último lance Bola sobra Lá no goleirão Daniel Vai acabar O jogo Por aqui Dominou E a arbitragem Aponta Final É isso galera Final De partida Internacional 1 Atlético Paranaense 2 Grande resultado Pra equipe do Atlético Uma vitória Fora de casa Pra chegar A 44 pontos Aquela tranquilizada Geral Em relação A esse perigo Do rebaixamento Agora o foco Do Atlético Com certeza Vai ser Copa Sul-Americana E Copa do Brasil Tamo junto galera Um forte abraço Teremos outros jogos Dessa 32ª rodada Aqui no canal Além de Internacional Atlético Paranaense Você também irá Acompanhar por aqui Atlético Goianiense Santos América e Grêmio Red Bull Bragantino e Fortaleza Corinthians e Cuiabá São Paulo e Flamengo Fluminense e Palmeiras Ceará e Esporte Chapecoense e Juventude Fechou? Tamo junto Até mais Forte abraço Canal Rodrigo Ivens Oito aqui O melhor time É o seu Oito aqui Oito aqui Oito aqui Oito aqui Obrigado.